Uma noite eu tive um sonho, sonhei que estava andando na praia com o Senhor. E através do céu, passavam cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixados dois pares de pegadas na areia. Um era meu e outro era do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia. E notei que muitas vezes no caminho da vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isto aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso aborreceu-me. E então, perguntei ao Senhor. Senhor, Tu me dissestes que, uma vez que resolvi Te seguir, Tu andarias sempre comigo, em todo o meu caminho. Mas notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo porquê, nas horas em que necessitava de Ti, Tu me deixastes. O Senhor, então, respondeu-me, meu precioso Filho, eu Te amo e jamais Te deixaria nas horas de Tua prova e de Teu sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu Te carreguei nos braços. Tchau, tchau, tchau.